E o sobe e desce do dólar faz turistas do Brasil trocarem destinos de viagem e aproveitarem para conhecer melhor o país. Uma pesquisa mostra que mais de 83% dos brasileiros que pretendem viajar nos próximos seis meses escolheram o Brasil como principal rota de passeio. Nesta parede do apartamento do seu Nilton e da dona Miriam, cada lembrancinha representa as cidades visitadas pelo casal. Como seu Nilton foi militar e também jogador de basquete da seleção máster brasileira, teve a oportunidade de conhecer diferentes lugares. Moramos em várias cidades, moramos no norte, no nordeste, no sul, sudeste, praticamente o Brasil inteiro. Isso nos proporcionou algum conhecimento das cidades que existem no Brasil e também nos incentivou para viajar também em outros destinos. Dona Miriam, que sempre acompanhou o marido, conta que chegou a trocar a festa de bodas de ouro por uma viagem. Com filhos e mãe morando fora de Brasília, ela aproveita cada oportunidade que tem para explorar novas cidades e visitar a família. Sempre que pode, a gente viaja, nem que seja aqui por perto. Se a gente vai lá no pousada, a gente aproveita, passa em Goiânia, agora nós vamos passar no hotel fazenda em Anápolis com as crianças. E o brasileiro está conhecendo melhor o país. Uma pesquisa do Ministério do Turismo mostra que mais de 83% das pessoas que pretendem viajar nos próximos seis meses vão escolher o Brasil. Este é o maior percentual já registrado em junho, nos últimos dez anos. Nordeste e Sudeste são os destinos preferidos. O governo aposta que com os Jogos Olímpicos, as viagens internas cresçam ainda mais. De acordo com pesquisa, cerca de 73% devem viajar para outros estados nos próximos seis meses. Cinco de cada dez viajantes vão se hospedar em hotel ou pousada. Já os principais meios de transporte usados serão aviões, carros e ônibus. Isto já é histórico, considerando o ano de 2016. E agora, com a Olimpíada, com os atrativos turísticos que foram acrescentados pela Copa do Mundo, com o dólar nesta posição e com as facilidades das empresas que vendem turismo, tudo isso fez crescer a intenção do brasileiro de viajar pelo Brasil. Para quem está em dúvida se vale a pena investir em viagens pelo Brasil, seu Newton deixa um incentivo. Viagem, porque não tem coisa melhor. E a Prefeitura faz o recadastramento de comerciantes ambulantes de Pindamonhangaba. O objetivo é uma melhor fiscalização dessas atividades na cidade. A Prefeitura de Pindamonhangaba vem fazendo o recadastramento para os ambulantes. Quem nos dá mais informações é o secretário de administração, Edson Macedo. Edson, quem deve fazer o recadastramento? Bom, praticamente todos os ambulantes que estão inscritos no município de Pindamonhangaba. E qual é o prazo e onde pode ser feito? É, explicando até melhor, nós tivemos a primeira fase desse recadastramento que foi feito via internet, que se encerrou em abril deste ano. E foram recadastrados 175 ambulantes, sendo que o município tem ativo 490 ambulantes. Esses ambulantes que não fizeram recadastramento através da internet, tem agora até o dia 12 de agosto, para que façam esse recadastramento. Só que ele vai ser feito pessoalmente aqui na Prefeitura, no setor de posturas. Quais documentos que eles precisam trazer? Não tem pagamento de taxa, acho que é importante frisar isso, apenas comparecer aqui ao departamento de posturas até o dia 12 de agosto, munidos de cópia do RG, do CPF, o comprovante de residência aqui do município de Pindamonhangaba e, se possível, já do número da sua licença de ambulante. O que acontece caso a pessoa não venha fazer o recadastramento? Os ambulantes que não se recadastrarem até a data limite que foi prevista em edital, até o dia 12 de agosto, eles terão as suas licenças suspensas e estarão sujeitos à ação da fiscalização. Muito obrigada, Edson. Nosso entrevistado foi o secretário de administração, Edson Macedo, que falou que o prazo para o recadastramento aqui em Pindamonhangaba, para os ambulantes, é até o dia 12 de agosto. Taís Olovick, repórter setorial. Acompanhe agora a segunda parte da entrevista do dia com o advogado e jornalista José Carlos Cataldi. Hoje o nosso papo aqui no repórter setorial é xadrez. Estamos aqui com o bicampeão do Vale Paraibano, bicampeão talbatiano e pontuando no ranking brasileiro. Já, já nós vamos ter aí um segundo Mequinho, um segundo Henrique Meckin, todos os dois são tabuatianos, né? É um local, um celeiro de craques. O professor está aqui e ele tem um projeto que já, já ele vai detalhar para você que está aí em casa querendo participar, querendo aprender xadrez. E parece que é 0800 lá o negócio, é muito interessante. Eu sei o seguinte, que o peão anda assim, que a torre anda assim, né? O cavalo acho que faz isso, faz um L e o bispo faz assim. Sim. E a dama pode fazer isso também, mas o rei só pode andar um. A menos quando ele for fazer o roque, né? Ele pode andar duas casas. Ah, tá. Mas andando um ele está sujeito a um checkmate com mais facilidade, não? Uhum. Como é que você me daria um check aí? Vamos ver. Tem que fazer vários lances para desenvolver as peças e dominar mais o centro. Sei. E aí eu vou jogando minhas peças em cima do seu rei para dar o checkmate. E é só o checkmate que liquida o jogo ou tem outros lances que podem? Para acabar com o jogo, só o checkmate. Ou o cara desiste. Desiste, né? O camado acaba ficando cansado, né? Porque o jogo é demorado, né? Quantas horas você levou para atingir esses 35 pontos lá em Santa Catarina, Itajaí? No torneio lá em Itajaí, brasileiro... Vocês jogam com um reloginho, parece um taxímetro do lado, né? É uma hora e trinta, mais trinta segundos de decréscimo para cada um. Então, dá mais ou menos umas três horas e meia, mais ou menos. E aí, nessa cronometragem, termina do jeito que tiver o tabuleiro e quantos pontos? É assim? É, quando acabar o jogo... Acabou o tempo, acabou a partida. É. Aí, o que tiver aí, você conta lá, faz a contabilidade, vê quem morreu e quem matou. É, quando acabar o tempo, o cara perde. Daí, ou o empate, se o cara empatar, ou dá cheque mate. Além da beleza, né? De ver esse jovem, 15 anos, aplicado, né? O xadrez, que é uma coisa que abre horizontes. O sujeito começa a ter sensibilidade para sacar as coisas também, né? Tem essa vantagem o xadrez, né, professor? É. Agora, eu queria falar da beleza desse seu projeto. Voluntário, bacana isso, hein? A gente desenvolve esse projeto há quase 20 anos, na cidade de Taubaté. Voluntariamente, como você mencionou. Mas o projeto esse hoje, ele tem um apoio, né? Um fundo, que cada modalidade na cidade, ele consegue através da prefeitura municipal. Então, digamos que o nosso projeto é apoiado pela atual administração da prefeitura de Taubaté, através desse fundo. Mas o projeto nas escolas, onde a gente vai, né? Leva o projeto para buscar esses novos talentos nas escolas, ele é feito voluntariamente, né, por mim e por outros mentores do projeto na cidade. João Pedro, o xadrez ajudou você na tua escolaridade também? Ele abre o horizonte realmente? Ajuda bastante a calcular, ajuda na matemática, a pensar mais nos exercícios, desenvolver também na escola, prestar mais atenção na aula. Professor, e vocês cobram daqueles que vão fazer aí o aprimoramento no xadrez, que ele leve o boletimzinho escolar bonito e tal, direitinho? Bom, o aluno que faz parte do projeto, que participa em competição representando a cidade pelo projeto, a exigência é nossa, essa média, um exemplo, essa média é 6, o aluno tem que ser 8,5 de média, né? Nem 7, tem que ser 1,5. Porque já que o xadrez tem aquela mística de ajuda na concentração, que o aluno é inteligente, que o aluno, né, é uma pessoa especial por estar praticando o xadrez, realmente ele tem que mostrar, então, na prática, que não só há um aluno bom no xadrez, como na escola também. João Pedro, eu quero revelar aqui que sou seu fã, viu? Gostei muito de conhecer você. E vou pedir para você, olhando para ali, aconselhar a quem está vendo em casa, o que precisa fazer para se tornar um campeão? Primeiro tem que começar do zero, tem que treinar, treinar, praticar, tem que ter vontade, você tem que gostar do xadrez para você ir para frente, se não gostar, vai ser meio difícil ir na força, mas tem que ter vontade e treinar até ser campeão, nunca desistir. Essa é a palavra de toque, não desistir. E dizem que nós temos essa capacidade, o brasileiro não desiste nunca. Parabéns, João Pedro Caçador, parabéns, professor, pelo voluntariado. Pois não. Já aproveitando a oportunidade, que você mencionou que outras cidades assistem a esse programa, gostaria de fazer um convite, um interesse. A gente tem uma associação vale-paraibana de xadrez, que ela pode atingir todos os municípios da nossa região. A prefeitura que tiver interesse de ter esse projeto na sua cidade, basta entrar em contato com a associação, que a gente possa estar conversando e levando o projeto, núcleos, para as cidades interessadas. E mais uma vez, parabéns a vocês por essa beleza, né, que é levar esse esporte tão importante para o desenvolvimento e o crescimento da mente do brasileiro. Vamos para uma breve pausa e confira no próximo bloco. Tempo seco e frio aumentam incidências de doenças respiratórias. Aguarde um instante e aproveite para nos ajudar a encontrar algumas pessoas que estão desaparecidas. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri O mundo passa por São Paulo e Rio de Janeiro. Essas megacidades estão a cada dia mais próximas. A rodovia Presidente Dutra é o caminho que liga a cidade maravilhosa à maior capital do país.